Estamos começando o nosso S.O.S. Professora. Viga, mas o que é isso, S.O.S. Professora? Toda segunda-feira, às 19h de Brasília, eu estarei aqui ao vivo e eu vou chamar alguém para participar. Quem? É só você entrar aqui, pedir para participar, pedir para conversar comigo e aí você vai poder fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida e eu vou te ajudar aqui, vou dar o meu melhor para conseguir te ajudar. É uma consultoria gratuita aqui, então clica no botãozinho que tem aí embaixo, é uma camerazinha, pede para participar, aí eu te chamo, você entra ao vivo e você pode me fazer a sua pergunta e eu vou dar o meu melhor aqui para poder te ajudar. Sobre o que a gente vai falar? Sobre todos os pilares da educação infantil. Pode ser pergunta sobre planejamento, sobre rotina, sobre relatório, sobre avaliação, registro, atividade, BNCC. Pergunta sobre o que você estiver precisando. Desenvolvimento infantil, mordida, desfraude, enfim. Tudo do nosso universo da educação infantil. Oi, Bíblia. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bem-vinda ao SOS Professora. Muito obrigada. Obrigada a você por ajudar tanta gente. Eu já te sigo há um bom tempo, você me ajuda demais. Que bom, fico feliz com isso. E aí, Maria, como é que eu posso te ajudar hoje? Bom, eu trabalho com uma turminha de dois, três anos, trabalho na educação infantil, e minha turma está muito agitada, muito agitada, final de ano. Aí, eu não consigo, é... Aí, não sei, está difícil de ir da atividade. Aí, nós vamos para a quadra e saem correndo. Nós vamos para o parquinho, já é para correr. Nós vamos jantar e saem correndo, sabe? Eu trabalho no período da tarde. Aí, a minha dificuldade é essa. Entendi. Vamos lá, Maria. Quando a gente tem uma turma que está muito agitada, que está tendo dificuldade de seguir os comandos, de seguir a rotina, de seguir os combinados, a gente tem que voltar e revelar o nosso checklist lá para poder fazer essa turma ficar mais tranquila e conseguir fazer tudo o que eles precisam. Então, para começar, a gente olha para a rotina. Na turma, precisa ter momentos que as crianças possam de fato extravasar, sabe? Que as crianças possam de fato brincar livre. Você contou... 50... Oi? Não entendi. Você baixou a TV, joia. Eu vi que você já leva eles para a quadra, que eles têm um momento, um espaço para brincar, para correr, não é isso mesmo que você falou? Isso, eu levo eles pra quadra, eu levo pro parquinho Geralmente a quadra é uma vez na semana, duas vezes O parquinho é todo dia, se não tiver chovendo, porque não é coberto Tá, maravilha Então esse é o primeiro ponto Se você conseguir levar todos os dias, melhor Porque as crianças precisam mesmo desse momento De poder usar o corpo livremente, né? De fazer essas atividades motoras, ótimo Segundo ponto, focar nos combinados Veja se você está fazendo os combinados Se os combinados estão visíveis pras crianças Quais combinados eu preciso fazer, Vívia? Os combinados que forem importantes pra você Por exemplo, você já sinalizou que as crianças chegam na quadra e saem correndo e tal Você pode fazer um combinado de chegar na quadra e fazer alguma coisa Você pode sentar em algum lugar, se assim for necessário Não sei se é necessário no seu caso Mas aí você faz esse combinado antes Tá? Então combina com as crianças Olha, agora a gente vai pra quadra e chega lá na quadra A gente vai fazer tal coisa E aí inclui, nesse momento, algo lúdico, algo divertido Que eles possam seguir esse comando Então, por exemplo, suponha que chega lá na quadra E você precisa que eles sentem pra você fazer uma atividade Ou explicar alguma coisa, não sei Aí você faz alguma forma de brincadeira Vou te dar um exemplo Chega lá na quadra Um, dois, três, bumbum no chão Aí deixa eu ver, bumbum no chão E você senta também E aí eles vão acostumar O que que precisa? Consistência O que que é consistência? Toda vez que a Maria for pra quadra com as crianças Ela vai fazer um, dois, três, bumbum no chão Pra eles sentarem É só um exemplo, tá? Você pode fazer uma outra brincadeira se você preferir E aí eles vão sentar Quando você for dar um comando Quando você for pedir alguma coisa Ou pra ir embora Ou porque tá acontecendo algum conflito E você quer que eles parem Use alguma atitude de comando Pode ser uma palma forte Pode ser uma palma forte Eu uso três Eu uso a palma E aí procura usar Só nos momentos que de fato Você precisa de atenção mesmo Porque se você ficar usando toda hora Aí eles vão banalizar o ato E não vão prestar atenção Quando precisar Então, ó A gente começou Atividades com o corpo Todos os dias No espaço que você quer Essa questão dos combinados Combinado claro Combinado visível Tem que ter um cartaz Tem que ter uma figura Pra eles verem o combinado Não só ouvirem Mas eles verem também o combinado Tem que ter uma voz de comando Uma brincadeira lúdica, né? Ou um, dois, três, mundos no chão Tem que ter uma chamada Uma palma Um assobio Um apito Alguma coisa que chame ali A atenção das crianças Então, esses três elementos Juntos Eles ajudam muito Na questão da condução Na questão da criança Ficar mais calma Por quê? O primeiro já deixou ela Gastar toda a energia dela A criança brincou A criança usou o corpo A criança cansou Usou bastante a energia dela Logo, ela já tá um pouco mais calma O segundo mostrou O que é esperado dela Olha, a gente vai pra quadra E tem que sentar Olha, a gente vai agora No refeitório De tal maneira Olha, agora a gente vai na biblioteca Tô colocando algumas situações aí E aí você explicou pra eles O que você espera Chegando lá A gente vai fazer tal coisa Tudo rápido, sabe? Tudo frase curtinha Uma palavra Duas palavras Três palavras Frases curtas Então, aí já mostrou pra criança O que tá esperando dela E o terceiro É a sua chamada Ali pra atenção da criança É o formato lúdico De conversar com as crianças E aí você vai ter Mais tranquilidade nos seus dias Mas me diz uma coisa Em qual momento Especificamente Assim, você tá Percebendo que eles estão agitados E que está atrapalhando O andamento Porque até aí Eles chegarem na quadra E correrem Não é um problema É o que eles têm que fazer mesmo Chegar no parquinho E ficar brincando Bastante Vai num brinquedo Vai no outro Também não é um problema É isso que eles têm que fazer mesmo Em que momento Isso está atrapalhando? É porque eu combino com eles Assim, ó Correr só no parquinho Correr só na quadra Aí eles querem correr Dentro da sala Ou correr no corredor Ou para ir jantar Já aconteceu Já na saída Já os pais Vindo buscar Eles correrem Dentro da sala E machucar Aí os pais Vê Aí fica Aquela situação Muito ruim Sabe? Aí eu falo sempre Correr só na quadra Correr só no parquinho Só que eles querem Correr na sala Entendeu? E a sala é pequena Perfeito Então olha só Quando eu falo para a criança Correr é só na quadra Correr é só no parquinho E nós estamos na sala Eu não falo para a criança O que ela pode fazer Vamos pensar com a cabecinha da criança Tá? Se eu falar assim Ó Maria Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Não pode fazer aquilo Você vai sair daqui E vai falar Tá, a Vivian me falou Tudo que não é para fazer Mas o que é para fazer? Então quando você fala para eles Correr em tal lugar Correr em tal lugar Mas nós não estamos nesse lugar Nós estamos em outro lugar Então o que eu preciso dizer? O que eles podem fazer? Então o que eles podem fazer nesse momento Enquanto eles estão esperando os pais Por exemplo Aqui na sala é sentado Ou Aqui na sala é andando Ah, tá Mudar o jeito de falar, né? Parece óbvio, né? É óbvio Mas eles sabem Parece óbvio Mas não é Porque eles não conseguem Perceber que correr é lá Mas eu não estou lá Eu estou aqui E eu quero correr E não fica um comando O que é para ser feito E posso até perguntar Falar, olha Agora a gente tem que ficar sentado Do que dá para a gente brincar aqui sentado? Ou Agora a gente tem que andar Aqui na sala é andando Como a gente pode brincar andando? Do que a gente pode brincar andando? Posso também perguntar Para deixar a criança falar Deixar a criança se expressar Você falou que eles têm entre 2 e 3 anos Eles já falam Então deixar eles Já falam muito Deixar eles explicarem o que eles precisam Faz sentido? Faz Faz sentido Eles são muito espertos Muito, muito Aí eu tenho outra questão Calma, deixa eu perguntar rapidinho aqui Eu tenho uma aluna Que até hoje Ela ainda está chorando Até hoje Ela não quer entrar na sala Eu já não sei o que fazer Eu dou brinquedo Ela já chega Eu já ofereço brinquedo para ela Mas ela chora Não quer entrar Vem com o pai Aí conta uma história Que aconteceu no início do ano Ela está contando ainda agora Para justificar Ela não querer entrar na sala Entendeu? Aí, ô gente Como assim? Nós já estamos Entrando de fé Deixar praticamente Finalizando o ano E ela chorando Desde o começo do ano Ela está ou ela entrou bem depois? Ela entrou Ela está desde o começo Mas acho que ela entrou em março Mais ou menos Entendi Tá Olha Primeira coisa Seria conversar com essa família Por quê? É muito incomum Que uma criança de dois anos Venha verbalizando algo Que aconteceu em março E ela esteja ainda falando aquilo em outubro Ainda mais São coisas normais do dia a dia Ou aconteceu alguma coisa Muito Não A gente fez uma atividade Do mosquitinho da dengue E a minha colega Cantou uma musiquinha E ela ficou com muito medo no dia Fez um mosquito da dengue lá, sabe? Pintou ele de preto Uma garrafa pet e tal E cantou uma musiquinha Que eu nem sei qual que é Que foi minha colega que fez E ela ficou com muito medo no dia E até hoje ela lembra disso Mas eu acho que Ela é muito espertinha Ela usa isso pra justificar, né? Eu não quero ir pra escola Porque não tem lógica Será que não é a família Que tá reforçando isso nela? Ah, ela tem medo da escola Por conta do que aconteceu No começo do ano Toda hora Ah, ela tem medo da escola Pelo que aconteceu no começo do ano E aí a família vai reforçando E aquilo vai fixando nela E tal Não vai tomar essa família pra conversar Ainda esse ano? Sim Porque, veja bem Essa criança Ela está com essa dificuldade E talvez Essa dificuldade Permaneça pro ano que vem Então quanto antes a gente conseguir Conversar com essa família Alinhar essa família Explicar como é que faz uma adaptação Como que a família pode se portar Vívia, mas a gente já está no final do ano Mas se a criança está precisando A gente tem que atender a necessidade da criança Explicar pra família O que a família pode falar O que a família não pode falar Eu não sei se você vai fazer o meu curso Adaptação Descomplicada Lá eu explico tudo Todos os detalhes Da questão da adaptação Inclusive como explicar pros pais Como ensinar os pais O que os pais podem falar O que não podem falar Como os pais devem agir Muito provavelmente Muito provavelmente Os pais estão agindo de uma maneira inadequada Porque É porque ela ficou É porque ela ficou No início do ano No primeiro semestre Ela ficou um tempo internada Ela teve acho que uma bronquite Sei lá Ela teve um problema de saúde Ficou internada Aí parece que eles ficaram com muito Geralmente quem leva é o pai Ele é muito Muito protetor, sabe? Ele fica querendo entrar na sala Aliás, ele entra na sala Aí ela não quer ficar Aí ele fica inseguro E ela é mais insegura ainda, né? Sim, sim Entendo Então, aí os pais precisam entender Como eles podem se comportar É importante que os pais entendam O que eles podem fazer Como eles podem falar E na real Os pais não sabem mesmo Os pais não têm esse conhecimento Alguns até têm Porque estudam e tal Mas a maioria Se a gente for pensar Que eles são de outras profissões Eles não têm o conhecimento específico Para poder ajudar muitas vezes a criança E aí cabe a nós Professores, profissionais de educação Passar essa informação para as famílias Ensenar as famílias Chamar para conversar Para poder ajudar a criança Quanto antes fizer isso Melhor para a família ir se organizando Para a família aprender a lidar com a criança De uma maneira melhor E aí você imagina que o ano que vem Talvez você fale assim Ah, mas agora é pouco tempo O ano vai acabar e tal Mas tem todo um próximo ano Que pode ser diferente Na vida dessa criança Então é importante Fazer isso o quanto antes Faz sentido, Maria? Faz Faz sentido Faz sentido Porque ela é uma criança muito esperta Muito Ela pega as coisas muito rápido Ela fala muito bem Mas tem essa questão da insegurança Mas aí depois que eles vão embora também Às vezes ela fica sem querer sair Na hora do lanche Ela não quer ir e tal Outras vezes ela fica super bem O pai sai Daí dois minutos Ela está brincando Jóia Eu acredito que se você conversar com a família Vai clarear ainda mais Vai ajudar ainda mais a criança Não, beleza Obrigada, viu? De nada Deixa eu ver Maria, mas para todo mundo que está assistindo Que a gente está com as inscrições abertas do PBS Numa oferta especial de Black Friday Inclusive o curso Adaptação Descomplicada Que eu comentei aqui Ele Você ganha esse curso Se inscrevendo no PBS Nessa promoção de Black Friday Então aproveita O link está na bio Maria, muito obrigada Depois você me conta como está sendo Se você conseguiu conversar com a família Aí você me manda um direct Contando como foi, tá bom? Tá bom Conto sim Muito obrigada Deus te abençoe Maravilha, obrigada Amém Para nós todos Show de bola Gente, então é isso Toda segunda-feira Estaremos aqui Às 19h de Brasília No SOS Professora E aí prepare a sua pergunta Chegue no horário Quem sabe na próxima semana Você será a felizarda aí Que eu vou chamar Para fazer a sua pergunta Um grande beijo E até a próxima semana Valeu Um grande beijo Um grande beijo Um grande beijo